Vem comigo! Ritmo de batucada, um ritmo essencial pra gente que é brasileiro e toca bateria. Olha só, o bumbo tá tocando a primeira e quarta semicolcheia, tá certo? O chimbal tá no contratempo. 1, I, E, A, 2, I, E, A. A caixa, tô tocando semicolcheia, quatro notas por tempo. A gente tá acentuando junto com o bumbo. E no tempo 2, a gente leva a mão direita, o surdo. Bem devagar pra gente entender, olha lá, ó. 1, I, E, A, 2, I, E, A. 1, I, E, A, 2, I, E, A. Beleza? Você tá gostando do conteúdo? Então bora curtir, bora compartilhar pra ajudar a gente. E comenta se você tá gostando e se você tá conseguindo fazer. Bora! Metrônomo em 130 bpm. Bora! Tamo junto!